Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acesso pessoal. Para quem já utiliza smartphone já há algum tempo, sabe que acesso pessoal tem em quase todos os sistemas operacionais, em quase todos os smartphones. Provavelmente em Android tenha outro nome, mas para iPhone é acesso pessoal. É uma forma que você tem para compartilhar a sua internet, a internet da sua operadora, através do Wi-Fi, ok? Para quem utiliza o iPhone já há algum tempo, pode ser que esse sistema ou essa funcionalidade do iPhone seja comum. As pessoas normalmente já utilizam. Para quem está utilizando o iPhone há pouco tempo, ou é um usuário de repente novo no sistema, de repente pode ser que não saiba como fazer, ok? Eu vou ensinar como que faz, é bem simples. Primeiro eu vou mostrar aqui, esse vai ser o iPhone que a gente vai compartilhar na nossa internet. E eu vou utilizar esse iPad aqui para mostrar como que você se conecta, ok? Primeiro a gente vai entrar aqui, olha, em ajustes. Logo em ajustes abaixo de celular você tem acesso pessoal. Você vai abrir esse acesso pessoal e você vai ter aqui algumas configurações. É bem simples. Você pode trocar a senha. Eu coloquei a senha do meu acesso pessoal como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 1 a 9, ok? A única coisa que eu tenho que fazer aqui é habilitar o meu acesso pessoal, ok? Está habilitado. Legal. Eu utilizo a operadora TIM, ok? Aqui está aparecendo 3G, normalmente aparece 4G. Algum problema aí na rede. Ok, habilitei. Agora a gente precisa ir no outro aparelho para procurar a rede. Tá? Vou deixar ele aqui de lado. E vou entrar aqui em ajustes. Wi-Fi. E aí eu achei aqui, olha, iPhone SE. Eu vou dar um clique aqui. E ele vai pedir a senha. Lembra que a senha é do 1 ao 9. Legal. Conectar. Olha só. Conectou. No iPhone ele mostra que existe alguém conectado. Olha só. Uma conexão. Que é essa conexão aqui. Se mais alguém se conectar ao seu Wi-Fi, vai aparecer aqui duas conexões e aí por diante. Tá? E aí você já pode navegar. Normalmente. E agora está funcionando a internet. Você pode navegar. Da forma que você achar melhor. Vou dar uma pesquisada aqui. A gente estava falando que eu uso a TIM. Vou usar aqui TIM. Só para mostrar que a internet está funcionando. Olha só. Fez a pesquisa. Né? Legal. Quando eu quiser parar de utilizar, eu vou dar um finalizar aqui no acesso pessoal. Ele vai sumir. Não tem mais nenhuma conexão. E aqui, eu não vou mais conseguir pesquisar. Está buscando aqui. E não vai. Se eu tentar entrar em qualquer página, já não vai mais. Ok? Porque a internet estava sendo utilizada da internet da minha operadora. Ou do meu acesso pessoal. Beleza? Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal. Gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu. A gente está aí chegando aos 4 mil inscritos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!